Você busca por uma dieta anti-inflamatória? Você já passou por vários nutricionistas, já colocaram um monte de coisa no seu cardápio, já tiraram um monte de coisa no seu cardápio, e ainda assim você sente que o seu sistema não está tão saudável assim? Algumas pessoas viraram para você e falaram, não, se você colocar maçã, abacate, abacaxi, limão, brócolis, abóbora, alecrim, coentro, gengibre, alho e cúrcuma, e vão lá e fazem uma descrição de todas as propriedades anti-inflamatórias desses alimentos que tem, você vai e segue e não necessariamente o seu corpo fica desinflamado. Porque muitas vezes a inflamação que o seu sistema tem não é de um alimento, e sim uma inflamação metabólica. Você já ouviu falar de Ayurveda? Hoje em dia, medicina ayurvédica, alimentação ayurvédica, nutrição ayurvédica, já é um termo que está bastante comum na nossa mídia social e etc. E o nosso principal diferencial é que a gente entende um perfil metabólico adequado, por exemplo, a maçã. Se você tem um perfil metabólico mais ectodérmico, mais vata, provavelmente esse alimento não vai necessariamente ter um efeito anti-inflamatório no seu sistema, muito pelo contrário. Talvez você, ao comer maçã, que é um alimento muito saudável e muito anti-inflamatório, vai fazer com que o seu sistema fique mais inflamado. Porque a inflamação no Ayurveda, ela não é causada por um alimento. Para a gente, você não é o que você come. Para a gente, você é como que o seu metabolismo renderiza aquilo em uma forma de vitalidade, uma forma de saúde. Não é só porque é saudável que vai te fazer bem. Então, no vídeo anterior, que você pode ver aí no nosso card, a gente tem uma orientação de falar um pouco sobre esses esquadros metabólicos. Mas entenda, para a gente, todo o processo digestivo acontece a partir de um determinado tipo de metabolismo. Então, no caso do abacate, por exemplo, ele pode ser ótimo para uma pessoa de um metabolismo mais ectodérmico e pode ser péssimo para um metabolismo mais endodérmico, porque no Ayurveda a gente vai chamar de vata e capa. Então, com isso, você consegue entender por que, de repente, você está usando alguma coisa tipo alecrim, alho e gengibre, e essas coisas estão piorando muito o seu processo inflamatório. Porque uma dieta anti-inflamatória, na perspectiva do Ayurveda, talvez você já tenha escutado essa palavra, doxa, ela acontece a partir de um estado de inflamação metabólica. Se você quer entender isso de uma maneira mais adequada, você pode marcar um atendimento com a gente, mas aqui eu quero falar isso de uma maneira bem, assim, superficial, para você entender mais ou menos o geral da coisa. Se o teu corpo, ao metabolizar aquele alimento, no processo de queima celular, ele gera em excesso ou gás carbônico, ou calor, ou água, que são os resíduos do processo de queima metabólica lá na tua célula, na metabólica, isso vai gerar, respectivamente, um excesso de vata, pita e carpa no teu corpo, que não é porque aquele alimento, a maçã, ou limão, ou brócolis, ou coisa assim, vai ser capaz de resolver por si só. Existe um ajuste metabólico muito perfeito, muito avançado, que deixa a perspectiva da nutrição ocidental assim, bastante... sem muito ter o que dizer. Se você quer conhecer um pouco mais de um paradigma de saúde, que não vai envolver só alimentação, vai envolver estilo de vida, vai envolver vários componentes, e que vai ajudar você a ir além dessa caixinha, do nutricionista, ou do médico, ou do psicólogo. Se você procura um sistema de saúde integral, que te compreende como um todo, e ainda permite que você desenvolva uma... um desabrochar de espiritualidade, se essa linguagem fala contigo, está aí o nosso WhatsApp, para você poder entrar em contato, e você também fazer com que a gente tenha um desenvolvimento de saúde, e de consciência. Eu me chamo Thiago Namastê, a gente tem mais de 12 anos de canal no YouTube, e também uma quantidade muito grande de vídeos, acreditem, são mais de 5 mil, e eu convido você a se tornar uma pessoa esclarecida. Porque, como eu costumo dizer, depois que você conhece o Ayurveda, você fala, nossa, a vida agora sim funciona. Curtiu esse vídeo? Esse vídeo te trouxe valor? Aqui nas talas finais, você tem um pouco mais de informação, e você também pode comentar, você também pode dar seu like, e compartilhar, que assim o YouTube saca que você gosta da gente, e te manda mais novos vídeos. Namastê.